És criança numa mulher, és pedras sem cores, que atiraste e partiste vidros, e partiste na escada curta de acrílico, és transparente, que caminha pelos riqueiros, que cresce o vôo nos açudes, presas, bocados de carvalho, és fria do viso, dura do trabalho, mas teu sorriso é fóton, não foges ao vento, devagar cheiras o mar, conduz o sol no centro, sopras as asas da barbueta, ela tem o coração na mão, que te honram quando chegares a mim, no céu, porque foi assim, acolho-te junto de mim.